Na minha matilha, os nego brilha Na minha matilha, os nego brilha Na minha matilha, os nego brilha Na minha matilha, passei lá no centro, mais um ice Depois na farmácia, lê em Sprite O Rolex, meu meu pulso, eu não ganhei do pai Cê rolou no show, então eu ganhei do seu pai Flash on my ice, o show a mais Falam, falam, falam da internet, cês não saem Enquanto eu desfruto do caminho, trap life Não rende nos comentários, isso não afeta o pai Eu quero ler no meu corpo, só Na minha matilha, os nego brilha 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 Vida alta, só pros fiel, saque em suas armas Tiros pro céu, que eu tô indo fácil demais Flutuando de paz, meu corre é adiante Nunca vão me ver lá atrás Vou saber em ordem nove Pro prosperidade, quando canto as notas chove Na minha matilha, só quem brilha, só quem pode O meu flow, aqui é bala, canta, cala, cheio de cor Eu quero ler no meu corpo, só Na minha matilha, os nego brilha Na minha matilha, os nego brilha Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional É o trap nacional